Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Hoje é 2020. Hoje é 2020 ainda. É, filho, ainda vai virar. Ainda são, que horas são agora? Não, exatamente 8 horas e 38 minutos. 8 horas e 38 minutos, pois é. Daqui a pouco vai virar o ano para 2021. E hoje nós vamos passar o Ano Novo em casa. Em casa, quer dizer, em casa entre aspas, né? É o Gê? É. Olha o outro ali. Preparado? Vamos lá, Rô? Vamos preparar? Para estourar o shampoo? Sim! Então, entre aspas, daqui a pouco vocês vão ver aonde a gente vai estar. Vem com a gente. Chegando no nosso destino. Ele está levando mesa, eu estou levando saquinho de linguiça para fazer churrasco. Bora para o nosso destino, pessoal. Olha a rua. Não tem ninguém na rua, ó. Silêncio. Só tem carro. Vamos, Rô? Chegando no nosso destino. Chegando. A Gê já chegou. E hoje é o Ano Novo. Compartilha com o Ano Novo. Participação especial de senhora. Fala um oi. A senhora está me abrolando. A senhora está comendo churrasquinho. Olha, seu Antônio. Está bom esse churrasco aí, seu Antônio? Para que não fale, seu Antônio. Se não, se não, sai da merda, minha filha. É nosso, é nosso. Adeus. Adeus. Ui, está comendo churrasco? Que gostoso. Que gostoso. Os meninos estão achando que estão jogando sinuca. Olha o churrasqueiro, da vez. Da vez não, né? De toda vez, né? Esse aqui mancha. Dizendo que mancha no churrasco. Estamos aqui, esperando. Olha que lua, pessoal. Olha. Lua cheia. E é noite de Réveillon. Estamos esperando o novo ano. E é noite de Réveillon. E hoje nós estamos aqui na casa do meu irmão. O filhão da mamãe. Você é o filho da mamãe? Você é o filho da mamãe? É o único filho. É o filhão da mamãe. É o único homem que tem. É o filho do papai e da mamãe. É o filho do papai e da mamãe. É o filho do papai e da mamãe. É o filho da mamãe. You got me foolin' round in all your honesty Don't think you got the concept right Double moral bid and this is not my time But it's hell, it gotta work so new You got me paper thin, doing concrete face I've been romancing the madness You got me good, baby, keep on coming back to you I know that you know it, cause you already messed it I know that you know it, cause you already messed it up I think you're addicted to drama It keeps you sleepin' at night Keep losin' your shit on my problems You know that somethin' ain't right Blaming me for causing your insanity I'm pretty sure you're born like this Talk before you think it's your original touch But I guess it kinda works on you You got me paper thin, doing concrete face I've been romancing the... 2021 chegando! 2021 chegando! 2021 chegando! Faltam dois minutos! 2021 chegando! 2021 chegando! 2021 chegando! 2021 chegando! 2021 chegando! 2022 chegando! 2021 chegando! éef Me, 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 me! Me, 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 me! Me, 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 me! Feliz 2021! Feliz 2021, bebe! Feliz 2021, mamá! 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 Vamos lá. Felt your heart beat, felt your mouth real, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way, and so. We were close to see the sun, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way, and so. Every night I dreamin', I'm starting to believe in what you see when I'm asleep and that you need. We were close to see the sun, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way, and so. Transcrição e Legendas Pedro Negri